Oh 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 tia Bia, tá com quase ano hoje? Você lembra quanto ano você tem? Sessenta e sete. Sessenta e sete anos. Vai completar quanto já né? Sessenta e sete. Você lembra o nome da sua mãe? Como era o nome da sua mãe? Como era o nome dela? E seu pai? Aham, de novo. Bia nasceu aonde? No sítio. Morou lá quantos anos? Morou muitos anos. Bia nasceu lá. Aí vem morar na rua. Você acha que é melhor na rua ou no sítio? Não. Você acha que é melhor na rua ou no sítio? Em qualquer canto eu acho bom. É? É. Você trabalhou na emergência? Trabalhei. Fazia o que na emergência? Limpava o mato. Trabalhava muito tempo na emergência? Carregava as carroças cheias de terra. Aí você trabalha na emergência. Quem era as pessoas? Você lembra que ele trabalhava tanto? Tenho lembrança de quem trabalhava junto com você na emergência? Lembra não? Ele não era tanta gente. Quem era o fiscal de você? Você lembra que era o fiscal da emergência? Não lembra não. Ficou lá. Me deixou lá. Ô, tia Bia. Tia Bia. Trabalhou na roça. Você fazia o que tanto na roça? Quais lembranças que você tem da sua mãe Ana Barra? Quais lembranças que você tem da sua mãe? A mãe sofreu tanto, tanto de morrer. Ela adoeceu de que Bia? Ela morreu doente. Ela viajava muito para a Recife. Viajava toda semana. Ia fazer o que isso? Vender ovo, galinha, pirou. Ela ia de que? De trem. De? De trem. Miga, como se deu... Essa aqui é minha tia, por parte de criação. Conte como foi a história da minha mãe. Como se deu esse encontro de sua mãe Ana Barra com minha mãe em Recife? Como se deu? Ela estava rendendo galinha. Aí uma mulher deu com a mão para ela. Aí ela imaginou que era galinha que ela ia colocar. E foi. Aí quando chegou lá... A mulher começou a chorar. Chorava, sabe? E aí chorando, por que estava chorando? Para dar a mina que não podia criar. Aí mãe... Como era que está mãe? Você lembra? Você lembra da chegada de mãe? Como era que a mãe chegou? Era miudinha. Moreninha, pretinha. Como era? Bem miudinha. Bem miudinha. Bem pequenininha. Aí você foi cuidando dela. Aí Bia cuidou dela bebê? Cuidou? Cuidei, cuidei. É meu filho. É Bia. Aí volta essa história de mãe, né? A gente está entendendo aqui a história da minha mãe, pessoal. Essa aqui é minha. Por parte... Por parte de criação. É... A mãe dela, Ana Barra, pegou minha mãe lá em Recife, que é uma mulher que tem construção e deu para a mãe dela criar Ana Barra. Aí... Quando Ana Barra chegou, com minha mãe Genedito, bebezinha pequenininha, que tamanho era? Miudinha. Não andava, não? Não andava, não. Aí Bia disse o quê? Aí ela disse... Eu dou de dúvida, mas não posso criar minha filha. Porque eu vi as minhas filhas criam. E eu cheirei, cheirei, cheirei e disse que criava. Bia? Sim. Então... Quando sua mãe chegou Ana Barra, ela disse... Eu tô com essa menina, mas eu viajo muito. Não posso criar minha filha. Aí você cuida para mim e a Bia cuidava. Aí eu disse que eu cuido, mãe, que eu vi em casa. Aí cuidava. Cuidava. Meio dia dava banheira. E era? Era. Olha lá, essa minha mãe ali. Minha mãe que enchei, não era Bia. Minha mãe ali, conta na história. Aí Bia tava o quê, Bia? Enchei. Dava banhe, enchei? Enchei. E Bia gosta dela? Gosto. Gosto. Gosto mesmo? Gosto. Aí Bia dava banhe. Ela bebezinha e Bia cuidava. É minha filha. Vinha? Que irmã e afiada? Que irmã e afiada? Que irmã e afiada. Tá vendo então? Essa... Olha Bia. Olha Bia. Aí ela foi crescendo, você foi cuidando dela. Crescendo, crescendo, crescendo. Que bonitinho. Tá vendo aí pessoal. Mãe tá aqui com sua netinha. Bia. Ali minha esposa. Olha Bia. Bonita? É bonita. Ali é bonita também. Olha lá. Bonita já não? É. Acertei, Bia? É. Já é ano. É bonita? É bonita? É bonita. E eu? Branca, bonita. E eu? É bonita também. Sou bonita? É bonita. Ô Bia. Vamos lá. Vamos continuar aí. É... Mãe... Mãe dava muito trabalho. Dava não. Ela não morava mesmo. Conta aí. Dava não. Dava não. Dava não. Dava não. Nunca. Não dava trabalho não. Ô Bia. Conta um pouco das festas. É como você ia para a festa e você levava ela? Se você ia para uma novena, você... Eu só não vinha em casa, meu filho. A festa era pera, era? É Bia? É. É... Mas... Mas você vinha para a feira de Bitiranga, Marrela? De mês em mês. Vinha. Vinha. Você vinha de que? Andando. A pé? Que hora você vinha para a feira? Nove horas. Então nove horas da manhã, você vinha para a feira de Bitiranga. Aí vinha quem tanto? Você? Eu já não ia dizer, vinha um monte de gente. O povo andava mais de pé. De pé? Hum. Aí quando chegava na rua, você ia fazer o que na rua? Ia comprar... Comprar alguma coisa, ia beber o que? Compre... Você chegava e dizia, vamos comprar isso para comer. Vocês compraram o que? Para comer ou para beber? Nós vinha lavar os pés. Na casa de Zuleiro e depois vinha para a missa. Exato. Aí quando acabava a missa, ia andar... Ô Bia, e as paqueras? As paqueras, vamos lá. Vamos lá. Aí tem um assunto e outro. Vamos no assunto. Aí vocês vinham. Aí tem aquelas paqueras, os meninos vinham conversar com vocês? Vinha. E ela? É. Aí dizia com... Eita! Sua jornalista bonita. Aí escrevia cartas. Como era o Xavec? Como era o Xavec? Ela chegava conversando. Vamos lá. Seu conhecimento com José Francisco Feitosa. Conheci popularmente com Zé Cancão. O esposo dela é hoje. Você conheceu Zé Aonde. Como se deu esse encontro em vocês? Conta um pouco. Uma língua hoje. Está ali embaixo. Então em Bitiranga foi o centro da sua paixão. Três meses que nós conhecemos, nós casamos. Três meses vocês se casaram. Agora, quem chegou em quem? Foi Bia ou foi ele? Como foi? Quem chegou em quem? Ele. Aí ele chegou em você e disse fumo. Ele tinha uma aviança na mão. Sim. E um enreprado. Aí ele fez pra meu lado. Joga isso que é boa ou essa que é bonita. Essa é bonita e boa. Eu vi isso no máximo. Aí Bia estava noiva? Isso é escutando Zé Barra. Ah, Bia era noiva, né? Eu era noiva. Eu era noiva. E Bia estava noiva com outro rapaz. Aí Zé chegou e disse. E só o melhor pra vocês. Jogaram o carro nessa fora. E aí Bia foi na... Aí Bia viu o baixinho? Daqui a 15 dias nós noiva. Isso ferrou. E o rapaz escutou e ele passou por ele no caminho. Lá de Mané do Seu Zé pra cima um pouquinho. O rapaz. Ô Zé. O rapaz passou chorando. Ô, Sibirina. Você me deixou. Aí disse o quê? Aí eu disse. Você quer vender esse raio de azé? Ele quer comprar. Ah, o seu noivo. Vendeu o cara que estava atacando você. Que Zé era negociar com raio. Aí ele disse o quê? Eu vou vender o raio e perder a minha noiva. Como foi? Ele disse que queria comprar. E ele disse. Não, não quero vender não. Não quero vender não. Como era o nome dele? Como era o nome dele? O Zé. O Zé Barros. Então o Zé Barros era o noivo de Bia. Era o noivo. Naquele tempo. Estava noivo. Aí Zé, Zé que é a convite de hoje, chegou e já roubou o chapéu de vocês. Ele joga essa lença no mato. Aí, pronto. Aí Bia terminou com o Zé Barros. Com o Zé. Com o Zé Barros pra... Com o Zé Francisco. Bia terminou com... Com o Zé Barros. Pra namorar com o Zé Francisco. Aí... Quando você terminou o namoro. Você terminou o namoro. Quando você terminou o namoro. Com o noivado, né? Com o Zé Barros. Quando o vós ficou sabendo. Vós disse o que? Quando o vós disse. Quando você disse. Ó mãe. O vós ficou sabendo. O que foi que ela disse pra você? Ou você disse pra ela. Levei umas lapadas. Como foi? Vamos lá. Levei umas lapadas. Aí você chegou pra... Você chegou pra... Sua mãe anda barro e disse. Descumbe. Você disse como? Descumbe. 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 Você disse qual a partida é terminada? Sim. Aí ela disse o que? Aí ela disse. Ó eu vou saber primeiro. Pra poder. Nós conversamos. Eu vou saber primeiro. Sim. Aí ela... Foi ele que terminou. Foi você. Aí... É, Bia? Vamos lá. Mas vamos continuar a história. Aí terminou. Sim. É, Bia? É bem ali assim. É, Bia? Bora, Bia. Vamos continuar. Bia? Aí pronto. Aí... Depois. Depois vai, mãe. Depois vai. Depois vai. Ô, Bia. Deixa ele até a casa aí. Hein? Chega pra cá, Luba. Deixa ele até a casa aí. Ô, Luar, Bia. Aí, Bia. Aí... Deu um relato pra você. Aí pronto. Eu, Maria. Aí... Depois que você tá namorando com o Zé. Zé foi lá na casa de... 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 Zé foi na sua casa e disse o que pra você. Disse o que pra não dar... Zé Barro não. Zé Cancão foi lá. E disse o que? Chegou. Ele não vai lá. Vai lá. Ai, mãe... Nesta hora a mãe tem... Nunca vai. Pronto. Até agora. Aí Zé chegou lá. Sua mãe não tava. Aí eu disse... Vá pra casa do meu irmão. Que eu tô sozinha. Sim. Aonde é a casa dele. Aí eu deixava onde era. E ele foi. Aí quando ele chegou pra falar com sua mãe. Pra pedir a casamento. Pum, foi. Ele chegou e falou o quê? Ele quer aula, mãe. Diz que era... Tava lá na rua. Mãe. Ele quer aula, mãe. Ei, mãe. Aí eu tava sem ninguém. Nós não moremos. Aí... Aí ele pediu a casamento. Aí volta e deixa o quebra aí. Quando ele falou o casamento. Deixa. Vai lá. Aí viu. Aí você vê ele tá lá. Não deu remédio. Eu vou aqui. Na mesa. Ô, Bia. Aí... E o casamento? Pera aí. Ele já tinha feito o casamento com duas filhas. Ele podia fazer o casamento com duas filhas. E não podia fazer o casamento com duas filhas. Ô, Bia. É uma pobre viúva. Aí teve... Aí pronto. Com pra frente você casou. Agora diz que quando você casou. É... Mas conta que... Que vó deu um presente de surpresa pra você. Não foi? O que foi o presente? Ela disse. Conte, conte. Eu quero que você conte. Isso aí. Como foi? Conte. Diz assim. Diz assim. Você quer um presente pra você? Não perguntou não? Sim. É um derradeiro presente. Aí conta. Você casou. Ela disse como pra você. Ela disse como pra você. Que pergunta ela fez pra você? Ela disse. Severino, tu queres um derradeiro presente. Aí Bia disse o quê? Aí eu disse. Quero. Se mãe quiser me dar. Aí ela disse. Diga duvida. Diga duvida. Aí eu disse. Duvido. Mãe me dar. Ela me pegou por um braço. Tinha um rolo de corda na parede. Num torno lá. E ela largou no meu escuro. E foi? Quando Zé chegou. Eu tava com a vuela ardendo. De tanto chorar. Aí Zé perguntou. Por que você tá chorando? Aí a sua mãe deixou o quê? Ela disse. É porque essa danada. Ela disse que. Tava chegando a hora de ir-se embora. Não ia morar mais solteira. Dentro de casa e já ia. Ela tá emocionada. Aí tá emocionada demais. Aí tem sido uma pisa. Ele levou. Aí quando nós cheguei a minha casa. Eu disse a ele. Aí ele disse. Se eu soubesse. Eu tinha. No dia que eu casei. Eu tinha ele carregado. Tá vendo? Então o último. O último presente pessoal. Minha avó deu a ela. Foi uma pisa? Uma pisa. Por que? Foi. Você casou aonde? Me afogado. Porque ele me tirava. O padre tava fazendo. A missa. Ele tava trancado. Ah. De morrer. Tava uma tristeza na rua. Por que? Ah. Por que? Era a arenga do povo. Então a arenga tá. Tá tendo uma confusão. Meia grande. Na rua. E por causa disso o padre tava fazendo. A polícia. A polícia foi lá pro. Lá. Lá pro lado da. Tinta. Os barreiros. Os barreiros. Sim. Os barreiros. E abriram. Um monte de porta lá. Batendo no povo. Não. Batendo não. Eu vi. E a rua. Escondendo dentro dos quartos. Oh Maria. Pensando que ia apanhar. Então pessoal. Essas são as histórias. De Bia. E daqui a pouquinho. A gente vai entender um pouco da história. Do seu esposo. José. Feitosa.